Na cidade de Itaubim, no vale do Jequitionha, a polícia militar procura um homem. O suspeito de 21 anos teria cometido o crime de tráfico de drogas. Os militares foram até a casa do investigado, mas ele não foi encontrado. Durante a ação, em um dos quartos da residência, foi apreendida uma réplica de arma de fogo tipo pistola. Em continuidade, os policiais apreenderam as margens do rio Jequitionha, 29 barras de maconha, 5 pedras de craque e 2 sacos plásticos contendo vários pinos para armazenar a droga. Tudo estava enterrado e foi levado para a delegacia de polícia civil.